E a galera celebra nas naves, nas madrugadas e escutando o som do DJ Wagner Aí a galera fala assim, peste no DJ qualificado hein senhor, vai ver E a galera do buraco fundo hein, galera que puxa o pé rachado lá no buraco fundo DJ Wagner, o melhor do Batman DJ Wagner, o melhor do Batman